Com esse cenário aqui, eu nem preciso dizer para vocês que eu estou na casa de Alessa e hoje tem um convidado assim, top, top, top para vocês, que é o arquiteto Raul Pegas, que dispensa qualquer apresentação, não é, Raul? A gentileza tua. Ah, ele sabe disso. Raul, te trouxe então para conhecer esse novo bebê aqui de Porto Alegre, não é? Que é uma loja nova, a casa de Alessa. E claro, o escritório do Raul está sempre antenado, mas sempre correndo e não tem tempo para sair atrás de lojas novas, não é? É verdade. Olha, essa loja é surpreendente por duas razões. Uma porque tem um espaço maravilhoso, muito bem decorado. A loja é linda. A loja é linda. Enfim, o cenário todo é muito bonito e os objetos e móveis que tem estão acima do que a gente costuma ver nas lojas aqui de Porto Alegre. Eu estou maravilhado com tudo que tem aqui e certamente eu trarei os meus clientes e até a minha equipe para cá para olhar tudo que tem aqui. A loja é muito bonita. É. Eu acho que essa loja é um verdadeiro convite, assim, ao aconchego. Tu trazia uma alma para dentro de casa, não é? Sim, ela é muito aconchegante e é isso que a gente procura fazer nos nossos trabalhos, trazer essa parte querida do trabalho que a gente tem. Não basta fazer só armários, paredes, tetos, tu tem que dourar a pílula. E aqui tem tudo para isso. E eles fazem isso como ninguém, não é, Raul? Por isso que os projetos de você são tão aclamados, tão... É porque a gente já faz algum tempo, não é? Quanto tempo, dá para dizer? Ah, isso é mais de quatro décadas. Quatro décadas, não é pouco. Por isso que ele é referência, quando se fala em arquitetura, aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil também, porque o trabalho de vocês é um trabalho que está muito consolidado, não é, Raul? O escritório de vocês, quando fala em arquitetura de excelente qualidade, não tem como não falar em Raul Pedras. É, a gente procura manter esse nome e essa qualidade ao longo desses anos todos. E é muito gratificante para mim vir numa loja dessas, porque ela mistura objetos contemporâneos, artesanato, com peças antigas. Tem um baú lindo aqui. Pois é, eu ia te pedir para tu fazer umas escolhas. São maravilhosas. Vamos fazer um... Vou te dar um desafio. Vamos, vamos. Quero que tu escolha algumas peças que tenham a cara do escritório Raul Pedras. E do cliente Raul Pedras. Bom, agora eu estou fazendo um trabalho em que nós vamos usar praticamente aquilo que tem naquela parede ali. Podemos caminhar, porque estamos com a... Em termos de revestimento de parede, o tijolo à vista antigo, as prateleiras de madeira e toda a estrutura em ferro. Isso nós vamos fazer agora num trabalho que está acontecendo nesse momento. Pois é, a gente percebe que, assim, o retorno do aconchego, não é Raul? Isso é real ou... Sim. É real. Quando tu vais morar em algum lugar, tu precisas disso. O Rio Grande do Sul aqui é um estado frio. Tu precisa ter o aconchego, o calor da madeira, o calor do bom tapete, a madeira de tom médio até mais escura. Isso tudo traz essa parte querida do nosso trabalho. Claro, aquece, não é? Aquece, é. O que mais que tu separaria pra nós? Ah, eu gostei muito desses móveis aí. Esses móveis podem ser feitos sob medidas. Isso aqui é bárbaro, não é? É, sim. Então, a gente usa bastante isso. Inclusive, essa linha de móveis aí, que é uma linha clássica, é, por incrível que pareça, está contemporânea agora de novo, né? Então, estamos fazendo também um trabalho com essa linha mais clássica, com essas molduras, com o jogo da laca e o tom de madeira. Olha, a loja é encantadora. Essas luminárias todas ali, esses lustres, lindos, esse detalhe em couro na luminária. Tem aquelas lá em metal, que são lindas, aquelas ali. Pois é, a atual, o proprietário da loja me disse que eles trabalham com luminárias bem diferenciadas do que se costuma ver por aí. Ah, eu gosto muito de... Olha, eu estou impressionado mesmo com a loja. A loja é muito bonita. A loja é muito bonita isso aqui. Eu tenho certeza que nós montamos um apartamento inteiro com o que tem aqui. É. Tu viu isso que é essa mesa? Eu não sei se tu chegasse a reparar. Olha ela um pouquinho de loja. Uma mesa que dá tranquilamente com as 12 pessoas. Sim, sem dúvida. E olha o que é. E sempre com aquele jogo da laca com o tom de madeira e uma excelente qualidade, está se vendo aqui. Sim, uma coisa sólida, não é? Os adornos são lindos, lindos, lindos. Olha só que bonito. Tudo de extremo bom gosto, não é? É, muito bonito. E a loja está bonita, não é? Porque tu tem que ter uma ambientação. É, a loja está muito bonita. Eu acho que isso aqui vai fazer... Vai dar o que falar, não é? Exatamente. Não sei, em Porto Alegre eu não conheço uma loja. Porto Alegre precisava, eu acho, de uma loja como a Casa de Alessa para incrementar a casa, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Não, olha aqui, é o expert falando. Não, mas é fácil... Ele sabe que eu sou bom. Não, é fácil falar quando realmente é procedente. O que a gente vê em termos de qualidade, de variedade e esse mix de objetos modernos com alguma coisa de antiquário, alguma coisa em metal, alguma coisa em madeira. Então, fica muito bom. E essa mistura, ela... Essa mistura é que enriquece, essa é que enriquece um trabalho da Jair. É, nós subimos lá no andar superior e o Raul disse assim, bom, isso aqui é curto. É, é. Essa loja até lembra algumas lojas que tem ali em José Inácio e lá em Nabarra, porque tem esse clima todo aqui. É muito bonito. Raul, quero agradecer a tua presença aqui hoje. É um prazer. É um prazer. Recomendo a loja e parabéns para a Cláudia. Para a Cláudia. A loja é linda, não é? Exatamente, linda. E o Raul já é nosso convidado para fazer uma matéria sobre o perfil, a história do escritório, a tua história com arquitetura. Vai ser um super prazer te receber. Ah, da mesma forma, estamos aí. Tá? Bom início de ano, viu? Obrigado, pra vocês também. E você veio conhecer também a Casa de Alessa, que fica na Silva Jardim, número 120, essa loja bárbara que veio para fazer a diferença.